Senhor presidente Álvaro Porto, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa da casa, imprensa aberta, meus colegas da polícia e do bombeiro militar, muito boa tarde a todos. Queria começar, deputada Gleide Ângelo, fazendo um apelo a todos vocês que estão nessa galeria. Vivemos aqui uma luta jamais vista em defesa de uma categoria aqui na Assembleia Legislativa Coronel Meira. Hoje completam 63 dias de uma discussão, de um projeto que mexe com a vida de homens e mulheres que cuidam de nossas vidas em todos os rincões do Estado de Pernambuco. A polícia e o bombeiro militar desse nosso querido Estado de Pernambuco. Foram, minhas senhoras e meus senhores, mais de oito discussões e votações nas comissões. Três na Comissão de Justiça, quatro na Comissão de Finanças e uma na Comissão de Segurança Pública. Travamos batalhas e hoje a gente vai ter o desfecho final. E aí, queria pedir a todos vocês que olhem para esses homens e mulheres que estão aqui representados nesta galeria. Ontem, deputado Fabrício Ferraz, contei uma história que reflete Lula Cabral, a realidade do que é ser policial e ser bombeiro, deputada Rosa Mori. Ontem, eu contei aqui, Isaías, que um colega nosso, funcionário desta casa, Terezinha Nunes e Bocão, é síndico de um prédio ali na Jaqueira. E na madrugada do sábado para o domingo, Caio, uma criança de 13 anos, comete o suicídio pulando do 17º andar. Às cinco da manhã, liga a esposa desse meu colega para o meu celular. E eu, logicamente, ao ouvir a voz dela trêmula, pensei, deputado Romero Salles Filho, que algo tinha cometido de ruim com esse nosso funcionário. Não, ele era o síndico do prédio e havia pulado da cama, estava no banheiro para despertar, para ir cuidar daquela tragédia que se apresentava ali no prédio. E eu disse a ele, ligue para o 190. E ele disse, fiz isso assim que acordei. E a polícia militar já está lá. E o porteiro acabou de informar que o bombeiro acabou de chegar. Essa é a tarefa que essas duas corporações, de manhã, de tarde, de noite, nas madrugadas, com chuva, com sol, com ruas alagadas, cumprem em todas as nossas cidades do estado de Pernambuco. E aí, meus colegas deputados, chegado a hora de, nessa luta de 63 dias, nós fazermos justiça em homenagem a cada homem e cada mulher que enverga a farda do bombeiro e a farda da polícia. E aí, toda essa luta, todos esses dias, não podemos negar o apoio de muitos colegas aqui, como o deputado Joel da Arpa, o deputado Fabrício Ferraz, que deu um voto determinante, o deputado Sileno, Rodrigo, Abimael, Romero Albuquerque, Gleide Angelo, que foi autora do substitutivo, todos esses lutaram muito. E merece, peço a vocês, uma salva de palmas de gratidão até agora. Mas quero pedir, por dever de justiça também, uma salva de palmas muito especial ao presidente desta casa, porque sem o apoio dele, não teríamos chegado aonde chegamos. Obrigado. O deputado Álvaro colocou o regimento à disposição dessa casa e preservou o regimento e, com muito zelo, preocupação e cuidado, preserva e preservou as nossas relações, coronel Meira. Mas, agora, foi feito um apelo sobre o que significam esses homens e mulheres. Mas faço também, Sileno, um apelo, Valdemar Bosch, como cidadão, como pai, como filho, como marido, como sobrinho, como neto, nós precisamos ter a polícia militar e o corpo de bombeiros entusiasmados para vencer essa crise que contamina, tomou conta de Pernambuco, que é a crise da insegurança. Em nenhum lugar no mundo, em nenhum lugar no mundo, deputado da Socorro Pimentel, deputado Henrique Queiroz, existe solução para a crise de segurança se não tivermos homens e mulheres dispostos, decididos a saírem nas ruas sem saber se voltará para o seio do seu lar e para o colo da sua mulher e para dar colo para os seus filhos. por isso que nós precisamos, sim, mesmo contrariando o Poder Executivo, mesmo contrariando a senhora governadora, que tem se notabilizado, meu colega Tony Gel, por uma postura intransigente de não dialogar, mandou para cá um pacote fechado, inquebrantável, seu ponto de vista do diálogo e do esforço que foi feito aqui nessa casa. Registro a chegada do deputado Renato Antunes. Minhas senhoras e meus senhores, o que aconteceu no mês de abril demonstra que precisamos, sim, modificar esse quadro de insegurança que toma Pernambuco. Pernambuco bate o recorde, no mês de abril, de 324 homicídios. É o maior número desde 2018. Como vamos vencer isso dando as costas à polícia e ao bombeiro militar? Não pode. Esses homens e essas mulheres são as únicas forças humanas capazes de modificar esse quadro. Peço aos senhores e às senhoras, deem-nos condições de mesmo enfrentando a governadora fazer com que a sociedade pernambucana tenha esperança, deputado Francis Hacker, deputado João Nadege. Não tem outro caminho se não fazendo isso. Vindo aqui dizendo que nesta caminhada foi uma caminhada muito árdua, mas não me arrependo de nenhum passo que dei, porque sempre estive consciente, determinado, sabendo exatamente o que eu estava fazendo e agora justifico aqui em minha palavra porque fiz. Mas, vejam os senhores, aqui houve degola. Degola que significa a intransigência de um governo que nem sequer respeita as origens de cada parlamentar de onde vem por força do voto para cá. Houve a degola do deputado Joel da Arpa que se teve que fazer uma opção ou participava do governo ou estava do lado da polícia e do bombeiro. Fez a escolha por estar do lado, do nosso lado, do lado de vocês. como da mesma forma, Abimael, o deputado coronel Meira fiz aqui uma fala, colocou quase 100 milhões de emendas parlamentares federais para ajudar o governo do Estado e o que recebeu ao dar a mão à polícia e ao bombeiro militar foi também exonerado, até o motorista dele e foi exonerado como também um funcionário de mais de 70 anos que trabalhava no ProRural. Que culpa tem esse senhor? Nenhuma. Isso não é postura. Mas eu fico satisfeito por uma coisa. Nunca, deputado Álvaro Porto, essa casa nesses 63 dias foi tão lembrada pelo Poder Executivo. Nunca tantos receberam tantas ligações que se fosse fácil em 10 dias resolvido aqui, Gleide, se fosse fácil resolvido aqui, deputado João Paulo Costa, vocês seriam como estiveram até muito tempo esquecidos pelo Poder Executivo. Mas não deixemos que isso nos valha do direito de fazer justiça e ajudar a segurança pública, ajudar Pernambuco a sair dessa crise e dar exemplo de tantas outras casas do Poder Legislativo. Que Deus nos ilumine, que Deus vos ilumine. Polícia militar e bombeiro militar, estamos juntos e vamos pedir lutar para que todos nós entendamos e entendam a nossa luta. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Finalizo. Polícia unida jamais será vencida! Polícia unida jamais será vencida! Polícia unida jamais será vencida! Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.